Agora, os pescadores profissionais de todo o país contam com o sistema mais atualizado de registro. É o PESC Brasil 5.0. Com um novo mecanismo, as metas são facilitar e tornar mais rápido o registro desses pescadores. E para falar com a gente sobre o assunto, eu conversei mais cedo aqui na EBC com Flávia Lucena Fredô, Secretária Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa. Confira aí a entrevista. Secretária Flávia Lucena Fredô, eu agradeço a sua presença aqui no Brasil em Dia. Secretária, eu queria começar essa entrevista pedindo para a senhora falar para a gente qual que é a principal característica do novo PESC Brasil, que é o sistema de cadastro dos pescadores profissionais. Boa noite, obrigada pela oportunidade de a gente mostrar esse novo sistema. O PESC Brasil vem substituindo o antigo CIS-RGP4. Ele vem em uma outra plataforma, ele vem alojado na nuvem. Isso faz com que ele seja um sistema mais célebre. A gente pode fazer as análises e o pescador também inserir seus dados de uma forma mais rápida. A sua plataforma é mais intuitiva, então fica mais fácil do pescador também entender os documentos que precisam. Os documentos nós também reduzimos, a necessidade de vários documentos que termina tornando cansativo e demora mais tempo para fazer. Então, a gente entende que esse sistema, ele facilita a vida do pescador no sentido de solicitar a sua carteira. Ele é menos burocrático, então? Menos burocrático, exatamente. Secretária, no que se refere à aposentadoria, é a partir da data de registro no sistema que passa a contar o tempo para o pescador profissional? Isso. Então, a carteirinha é o documento que permite que ele exija, que ele exerça a sua forma, a sua atividade de forma legal. E isso diz respeito a ele poder ir para o mar, sem temer a fiscalização, diz respeito a ele ter acesso a crédito e aos benefícios, incluindo a aposentadoria e o seguro defeso. No caso da aposentadoria, ele começa a contar a data de primeiro registro. E essa plataforma, esse novo programa e também a nova normativa que a gente também lançou ontem, saiu ontem no Diário Oficial, que são casadas, elas se falam, ela faz com que o pescador, a sua data de primeiro registro, ela seja no momento em que ela solicitou a carteira. Antes, era na hora em que ela tinha a análise dessa carteira. E essa análise, às vezes, demorava e ele perdia. Então, essa foi uma das principais solicitações do pescador, em que ele tivesse a sua carteira na hora que ele pediu, que ele tivesse a sua data de primeiro registro na hora que ele pediu, não na hora que ele analisou, para não perder o tempo de aposentadoria. Sim, é um ganho para ele na medida que ele pediu o registro, já está contando o tempo para aposentar, né? Já está contando o tempo. Quando sai a sua carteira, sai com essa data. Certo. Eu queria que a senhora falasse também nos locais onde não tem internet, por exemplo, nas comunidades ribeirinhas. Como que esse pescador profissional pode se registrar? Então, isso é uma das questões que a gente, no Ministério, a gente está indo muito na ponta, a gente está querendo fazer isso, a gente está vendo em várias comunidades. O país é enorme e tem várias comunidades que não têm acesso, principalmente, aos meios digitais. A gente lançou em abril um programa que se chama Pescador e Pescadora Legal, que além de diminuir um pouco a fila das análises, uma das principais alvos era chegar aonde o pescador está. Então, esse programa a gente lançou no Amazonas. Nós estivemos em dois municípios do Amazonas e tivemos semana passada. No Amazonas ainda tem o internet, mas ainda precário, onde a gente foi. Mas nós estivemos em Ilha Grande na semana passada, eu estive pessoalmente e não tinha acesso à internet. Então, foi muito gratificante para a gente. Não era um número muito grande de pescadores, mas isso não veio ao caso. Eram pescadores que não tinham acesso à sua carteira, não tinham acesso ao seu documento. Então, esse programa, ele tem a ideia de que a gente possa chegar até as pessoas. Não temos ainda noção de quantas comunidades são essas. Então, a gente imagina que é uma campanha que, a princípio, a gente pensou que era uma campanha que teria um prazo para finalizar. Mas eu imagino que é uma campanha que vai durar mais tempo, porque a gente acredita que são várias comunidades que precisa que a gente chegue até ela. E até chegar em todos os pontos, né? O país é tão grande como a senhora apontou. É grande. Onde foi solicitado uma comunidade indígena do Espírito Santo. Solicitado ontem, durante o lançamento. Um dos participantes do grupo que ajudou a fazer a normativa, ele está enviando, porque realmente também não tem um acesso bom. Secretária, com esse novo sistema, há uma expectativa de que o tempo de pedido de registro e de emissão da carteira seja mais rápido? Então, o sistema, por ser mais célebre, vai ajudar a gente a bater mais rápido. Mas, como existe um represamento muito grande, por causa do que já existia no ano passado e no ano anterior, a gente está com a força-tarefa. Foi um acordo de cooperação técnica que nós fizemos com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência e o Ministério da Pesca. Juntar forças e juntar servidores, que o Ministério da Pesca tem poucos. E a gente está indo agora, 18 de setembro, iniciando uma força-tarefa de imersão por 30 dias em Pernambuco, com cerca de 60 servidores, para que a gente possa andar com essa fila e zerar essa fila, e que os pescadores todos tenham a sua carteira, aqueles que estão represados. Então, a força-tarefa e o programa são dois aliados para que a gente possa entregar com maior rapidez essa carteira ao pescador. E para ele receber a carteira, o Ministério que entra em contato? Não, na hora que ele bota os dados, ele tem o contato que ele deseja receber. Pode ser algo dele, pode ser da colônia que ele tem, e tudo no sistema. Ele entra pelo Golf BR. Então, tudo no sistema e ele pode imprimir sua carteirinha aonde ele quiser. Certo, secretária. Outras demandas da comunidade pesqueira, dos pescadores, devem chegar até o Ministério, com certeza. Uma delas é a questão da assistência para o pescador empreendedor. Vocês têm recebido esse tipo de demanda? Como ajudá-los nesse sentido deles serem mais empreendedores? Se sim, tem alguma política nesse sentido? Então, o Ministério tem recebido várias demandas. E a secretaria que mais cuida disso é a Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, que recentemente lançou o programa Povos da Pesca Artesanal. E esse programa tem várias ações, inclusive a questão da extensão pesqueira, que também fornece uma assistência técnica para que o pescador possa caminhar sozinho após adquirir alguns conhecimentos. A assistência técnica, a extensão rural, certamente é uma das bandeiras desse governo também. Que é algo que ficou adormecido por muito tempo e que precisa alavancar para que o pescador possa realmente ter essa assistência, ter essa extensão, ter esse acolhimento para depois realmente seguir como empreendedor, seguir na sua atividade. É uma forma de capacitá-lo, né, secretária? Então, tem várias ações que estão em cursos, coordenada pela Secretaria da Pesca Artesanal. Secretária, a gente vê também que há uma certa parceria entre o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente. Há uma preocupação de se desenvolver a pesca de uma forma mais sustentável? Sim. Então, atualmente, nós temos o que chamamos de gestão compartilhada. Ela está no decreto. Então, quando a gente chama de gestão compartilhada, que já aconteceu no passado, gestão compartilhada quer dizer que os dois ministérios, elas exercem a gestão da pesca dividindo as responsabilidades. Então, claro que isso, ela tem a vantagem de também a pesca ser olhada, ter vista com o olhar da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, é um tripé econômico, social e ambiental. E esse tripé, a intenção com a gestão compartilhada, é exatamente o equilíbrio que esses dois ministérios podem ter. Então, quando a gente faz, por exemplo, para colocar um exemplo, uma normativa de um determinado recurso, por exemplo, o Atum, que a gente está elaborando. Então, a gente sempre tenta chegar nesse equilíbrio de proteção, mas sabendo que é um recurso socioeconômico, que existe todo um setor por trás. Mas o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca está entrosado para que a pesca, ela garanta esse tripé, que é uma garantia que a gente precisa ter, sem o peixe, não ter o pescador. Então, é uma matemática básica. Então, precisa a exploração por bases sustentáveis, que é um pouco que a gente fala dessa palavra tão usada, sustentabilidade, que ao mesmo tempo é tão difícil de definir, porque ela tem várias vertentes, mas basicamente é social, econômico e ambiental. É isso que a gente tenta manter. Certo. Então, eu conversei com a senhora secretária nacional de registro, monitoramento e pesquisa do Ministério da Pesca e Agricultura, Flávia Lucena Fredor. Muito obrigada pela sua atenção aqui no Brasil em dia. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou sempre às ordens. Obrigada, secretária. Obrigada.